Marinando, começando com mais uma receita fácil, gostosa, saudável pra você. Não falei rápida porque ela não é nada rápida, mas vale a pena. Olha só, um ketchup caseiro, sem conservantes, sem acidulantes, sem acetabilizantes. Isso é dos antes todos que eles botam porcaria no nosso ketchup industrializado. Pra você ver quanto trabalha, por isso que as pessoas compram pronto. Por quê? Porque olha só quantos ingredientes a gente vai precisar usar pra fazer este ketchup. Um simples ketchup. Vou precisar da ajuda dele. Chico Guarnieri vai me dizer. Porque, gente, é muita coisa que tem. Vai falando dos ingredientes, então, um por um. Os ingredientes são uma cebola roxa, meio talinho aí, bubudo, da erva doce, um talo, um... Um talo de salsão. Um pedaço de uma peça de gengibre, sem pele, dois dentes de alho, sem pele, cortados em fatias. Então, já vou fazer isso na panela, com... Azeite. Com azeite, tá. A pimenta dedos de moça, meia pimenta, um maço de manjericão. Porém, pra esse primeiro momento, apenas os talos. Uma colher de sopa de semente de coentro, dois cravos e uma colher de chá de pimenta preta. Ahn, o que mais? É isso, aí depois eu tenho que botar o sal. Sal. E aí, fala pra ficar assim por 15 minutos, mexendo só com a mentinha. Já tá um cinco, né? Já. E agora, então, tá na hora de botar o quê? Os tomates. Depois que cozinhamos isso por 15 minutos, em fogo baixo, no azeitinho, curtindo ali a parada. Todos os tomates, 350 ml de água fria. 500 gramas de tomatinho e cereja cortados, um por um, pela metade. Agora sim, ó, vem os tomates pelados. Uau! Veste, eu já vou pôr tudo, Chico. O meu bom senso, a gente vai botar tudo agora. Então, vai lá, bom senso. Vamos dar uma olhada pra ver se o nosso ketchup reduziu pela metade. Ah, pra quem tava duvidando, pra quem duvidou. Agora a gente vai colocar as nossas folhinhas de manjericão. Olha, eu mando botar o maço inteiro, acho que isso aqui é suficiente. Se você não tiver um desse troço aqui, você faz no liquidificador, né? Acho que é o processador primeiro. Ih, gente. O processador curte um pouco, assim. Quebrou. Mentira. Não. Quebrou! Vou ter que improvisar, vai no liquidificador mesmo, vamos lá. Agora peneirar. Peneirar, peneirar. Então, agora, vamos lá. Vinagre e açúcar. 250 de vinagre e 70 gramas de açúcar demerara. Ai, que dó botar vinagre aqui, tá tão bonito. Bota um pouco menos, talvez. É, vamos lá. 70 gramas de açúcar demerara. Eu não vou pôr tudo, não, Chico. Boa ideia. Vou pôr só... Aqui tá o que manda colocar na receita, mas eu vou botar... Um pouco menos. Vamos colocar metade, pra ver? Aqui, acho que tem uns 50 gramas de açúcar aqui. Nossa! É um ketchup. Gente! Agora... Tem uma coisa, ketchup não dá pra você comer puro, né? Apesar de ter gente, eu acho que faz. Tipo, você come ketchup puro, Chico? Puro, não. Eu tinha vindo comer ketchup com sopa. Na sobra, tá? Ketchup. Hum, pode ser. Ele falava que na Paraíba, todo mundo comia ketchup com tudo. Ele era de lá. Não, mas a gente vai fazer aqui uma homenagem aos cariocas. Ah, é? Vamos comer um ketchup com pizza! É bom que é a pizza da semana passada. Não é a mesma. Não, a gente fez outra. Na semana passada, a gente fez outra. Pra comer o ketchup. Isso lembra a minha infância, no Rio de Janeiro. Porque... Bom, infância não. Na verdade, até a minha adolescência. Porque a gente comia muita pizza e no Rio sabe que se come-se pizza com ketchup, né, Chico? Isso é isso tudo. Afinal? Afinal. Uau! Carioca da gema. Carioca da gema. Vamos comer? Vamos. Quer comer o coração grande? Pode comer. Não, podemos começar com esse frisimental ketchup. Vamos. Temos aqui o ketchup do potinho, né? Já põe em cima ou você põe do ladinho? Bom, eu vou pôr o meu do ladinho. Você põe o seu onde você quiser. Eu acho que eu vou fazer assim. Vamos ver. Hum. Hum. O ketchup tá ótimo. Pizza também. Hum. Nossa. Ó. Esse ketchup foi excelente. Excellent. Dá pra inventar em cima do ketchup, né? O que mais a gente pode fazer com ketchup? Dá pra esterilizar o pote, sei lá. Com o whisky. Eu tô falando sério. Esse ketchup podia ter uma coisinha assim, um gostinho. Pode fazer outra coisa. Pode ser pimenta. Brandy. Pode fazer um brandy. Imagina um ketchup brandy? Hum. Ou um ketchup apimentado. Hum. Mais pimenta. Dá pra criar.